Isso é bondi do gato preto, oh E onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você E quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa a roupa E quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o pepe é quem te deixa a roupa E onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim E sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você E quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o pepe é quem te deixa a roupa E quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa a roupa Daquele jeito, papai Falou a Cevo News DB não para e não Agora meu parceiro já aqui em C10 E aqui em C10 tamo junto Regue de sete C10 Regue 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 C10 Ave Maria